Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.maululeão.com.br Vem, se inscreve, participa, dá uma força aí Vamos fazer o canal crescer Dá seu like aí, valeu? Já compraram um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Rob Mar Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Balqueira Então ligue, 30179797 Fala com o Beto, com o Marcelo Vão separar aquele carro especial por aquele precinho pra vocês, beleza? Galera, olha, numa partida dramática O Flamengo ganhou do Bahia, do Maracanã Mais de 50 mil torcedores Empurrando o Flamengo o tempo todo E o Flamengo conseguiu vencer por 2x1 Num jogo disputadíssimo Que valia, inclusive, a liderança do Brasileirão O Flamengo fez um primeiro tempo não tão bom O Bahia foi muito bem E curioso, quando o Bahia, justamente o Bahia estava bem melhor na partida Criando oportunidades O Flamengo fez 1x0 através do Gerson Um chute bonito, chute de fora E acabou abrindo o placar Dez minutos depois, o Bahia empatou com o Everaldo E o Flamengo ainda teve uma chance com o Cebolinha No primeiro tempo Que poderia ter dado 2x1 pro Megão na primeira etapa Segundo tempo, o Flamengo voltou melhor Mas o time do Bahia é um time muito chato Não é à toa que está ali brigando, né? Nas primeiras posições E acabou que Num jogo muito de segundo tempo Muito disputado, muito lá e cá Mas o Flamengo sempre superior O Flamengo acabou conseguindo o seu gol Aos 49 minutos Com o Davi Luiz Dando uma cabeçada Num cruzamento do Gerson O Gerson fez o primeiro gol Deu assistência pro segundo gol do Flamengo Fez uma boa partida O Davi Luiz também Tá subindo de produção O quinto jogo dele como titular Pô, é um cara que apesar da idade e tudo, né? Pô, é um baita zagueiro Experiente E tá nessa fase artilheira aí Já fez gol contra o Vasco Mandou bola na trave contra o Grêmio E hoje fez mais um gol aí O gol da vitória Aos 49 minutos do segundo tempo Aí pra delírio da torcida rubro-negra E desespero da torcida arco-íris Agora, um fato muito curioso É que Esse Rogério Senne técnico do Bahia É muito, mas muito freguês Do Flamengo enquanto treinador O Flamengo enfrentou o Rogério Senne Como técnico Doze vezes E ganhou todas as doze Nem um empatezinho Você imagina o ego do Rogério Senne O Rogério Senne deve ter pesadelo com o Flamengo Pô, já foi sacaneado pelo clube, né? Foi campeão brasileiro e depois detonado Imagina o pesadelo Ele deve se tremer todo Deve ter que tomar remédio pra dormir Quando sabe que vai entrar na semana de jogo aí Contra o Flamengo Pô, doze jogos, doze derrotas É brincadeira, né? É muito, mas muito freguês E um fato muito bonito Hoje aconteceu Pô, achei Parabenizo até a torcida Do Flamengo A homenagem, né? As homenagens que a torcida do Flamengo Prestou ao Everton Ribeiro O capitão, né? O grande capitão Muito campeoníssimo pelo Flamengo Que acabou indo pro Bahia Por questões contratuais Porque ele queria dois anos de contrato O Flamengo só dava um E ele acabou recebendo uma proposta Recusável no Bahia E foi jogar lá no Clube Baiano Olha, ele foi muito homenageado pelos torcedores Torcedores levaram bandeiras Dois bandeirões lá Três bandeirões Com palavras de afeto Dando força, né? O grande capitão Muito legal E no final emocionado O Everton Ribeiro Deu a volta lá Falando, cumprimentando os jogadores Os torcedores Perdão, os torcedores do Flamengo Muito legal Antes de começar o jogo Todos os jogadores do Flamengo Foram cumprimentar o Everton Ribeiro Pô, muito Mas muito legal Isso é Eu acho bonito Esse tipo de coisa do esporte Pô, o cara Honrou o clube, né? Foi ídolo do clube Mas chegou o momento Que teve que sair E saiu pela porta da frente Muito legal Essa homenagem aí Da torcida ao Everton Ribeiro Que eu reputo assim Como um dos grandes craques, né? Um dos grandes responsáveis Pelo sucesso que o Flamengo fez Valeu? Pô, dá uma moral aí Se inscreve Conto com a força de vocês Fui! Ah, deixa eu falar O Flamengo é líder, né? Falei, falei, né? O Flamengo é líder Assumiu a liderança aí Segue o líder Olha o que eu falei assim Não tô maluco O Flamengo é o líder O Botafogo é o vice-líder O Flamengo 21 O Botafogo 20 Junto com o Palmeiras Valeu? Fui! Deu! O Flamengo é o líder